Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha como ficou linda! Então se você já está gostando dessa ideia, já deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo que isso ajuda demais na divulgação do vídeo e na divulgação do canal E aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar disponível o molde Pra poder você recortar e fazer esse lindo conjuntinho pra sua Baby Alive Então agora vamos deixar de enrolar e vamos pro vídeo! Vamos começar pela bermuda, pra isso eu vou disponibilizar este molde Você vai recortar as três peças separadas Depois é só você cortar duas peças de cada no tecido As minhas já estão cortadas aqui Agora vamos lá pra máquina fazer a montagem Vamos começar pela parte do bolso Eu vou pegar este lado aqui e vou fazer uma dobra E vou passar uma costura Uma dobra de mais ou menos uns 5 milímetros Vou fazer a mesma coisa com o outro bolso O bolso vai ficar assim Vamos fazer a mesma coisa nas duas peças Agora vou pegar a minha parte da frente Vou pegar o lado direito pra cima Vou pegar um dos bolsos Vou fazer uma dobra na parte maior Se você quiser faz essa marcação com o ferro Pra poder ficar no lugar certinho E você conseguir costurar com mais facilidade Você vai dobrar aqui e também na parte de baixo Desta maneira Depois de feito isso Você vai posicionar bem aqui Alinhando a parte de cima aqui E a lateral aqui A lateral não precisa dobrar Então é só você alinhar e prender com o alfinete Vou prender um alfinete aqui também Que aí vai ficar mais fácil pra eu costurar Desta maneira Agora é só você ir na máquina E passar uma costura aqui e aqui Depois de costurar O seu bolso vai ficar assim Agora é só você fazer a mesma coisa com o outro lado Com os dois bolsos no lugar Eu vou colocar direito com direito Deixando bem alinhado E vou prender com o alfinete Vou botar um alfinete aqui E vou botar um outro mais aqui embaixo E vou passar uma costura bem nessa parte curvada E depois vou fazer um acabamento com o zigue-zague Vou abrir a minha peça desta maneira Vou pegar as duas peças da parte das costas Vou juntar nas laterais Vou alinhar com as laterais E vou prender com o alfinete Vou pegar o outro lado E vou colocar aqui Vou fazer a mesma coisa Vou alinhar E vou prender com o alfinete Agora é só passar uma costura aqui E outra aqui E fazer um arremate com o zigue-zague Com o meu short todo costurado Em todos os lados Eu vou passar um zigue-zague Nesta parte de cima E também nesta parte de baixo Agora vou vir na parte de baixo Vou dobrar E vou fazer uma bainha De mais ou menos Um centímetro Um centímetro e meio Vou passar um ponto reto Vou fazer a mesma coisa Na outra perna Agora pra fazer um detalhe Neste short E ele ficar mais bonitinho Eu vou abrir essa costura aqui Assim, olha Vou tentar dobrar ela pro meio Pra dentro assim Tá vendo? Como se eu estivesse fazendo um canudo Com a bainha que eu fiz Vou fazer assim E vou botar ela pra cima Olha só como que eu estou fazendo Dobrando ela toda pra cima Marcando bem aqui E você pode prender com o alfinete Pra poder ficar bem seguro Fiz em toda a perna Agora vou passar uma costura Bem aqui na beirada Na parte de cima Depois eu vou fazer a mesma coisa Nesta outra perna aqui Depois de costurado Ficou assim Se você achar complicado Essa parte Você pode parar lá Na parte da primeira bainha mesmo A parte de trás Ficou assim Agora eu vou vir aqui Na parte de cima Vou fazer uma dobra De um centímetro E vou passar uma costura também Tenho que deixar o espaço Suficiente pra passar um elástico Peguei um pedaço de elástico De dezesseis centímetros Coloquei um alfinete De segurança na ponta E vou começar passando Aqui por dentro Vou prender esse elástico Aqui na ponta Pra que ele não entre direto Pra dentro do short E vou continuar passando O meu elástico Depois que sair aqui Eu vou prender também Aqui na ponta Com o alfinete E posso tirar Esse alfinete De segurança Dou uma esticada Pro elástico Se ajustar Agora é só Juntar Esses dois lados Direito com direito E passar uma costura Bem aqui E depois cortar Esse excesso de elástico E fazer um acabamento Com o zigue-zague Agora é só Abrir O short Juntar O fundo Com o fundo E passar Uma costura aqui E fazer o acabamento Se quiser pode dar Uma cortadinha Pra tirar esse excesso De tecido Que fica Deixar ele bem certinho Pra costurar Alinhei tudo Vou prender com o alfinete E vou passar Uma costura bem aqui E passar o zigue-zague Feito isso É só desvirar o short Vamos dar uma esticadinha Pra deixar ele bem armadinho Agora vamos vestir Na boneca Olha lá Como ficou bonitinho Pra fazer a blusa Eu vou disponibilizar Esses dois moldes Que você vai recortar Esse daqui Tá escrito dobrar Aqui em cima Então você vai cortar No tecido dobrado E esse daqui Você vai recortar Duas vezes Já estou com as minhas Peças cortadas Recortei uma peça No tecido estampado Uma no tecido liso E esse no tecido estampado E esse que eu cortei Na dobra Ficou o dobro do tamanho Agora vamos lá Na máquina Fazer a montagem Pra fazer a blusa Vamos começar Pela faixa maior Vou dobrar Ela no avesso Vou passar Uma costura Nessa lateral E também Nessa aqui Vou desvirar E passar uma costura Em ponto largo Em toda a extensão Dela Feito isso É só você pegar Uma das pontas Da linha Deixa eu achar aqui Vai puxando E vai franzindo Toda essa peça Agora você vai pegar As duas peças Da blusa Que você cortou Igual Vamos colocar Direito com direito E vamos prender Com alfinete Uma peça Na outra Prontinho Vou passar Vou passar Uma costura Aqui Em toda Essa volta E depois Aqui Depois Vem pra esse lado Aqui das mangas Vou passar Uma aqui E a outra Aqui Depois de todo Costurado Você vai ver Em todas as partes Curvas E vai dar Um picote Cuidado Cuidado Para não cortar A costura Senão Ela vai desmanchar Só para na hora Que você for desvirar A peça Não fique toda presa Agora Para desvirar Nós vamos precisar Da ajuda De um palito De churrasco Essa parte Aqui É igualzinha A parte Do vestido Que eu ensinei Fazer Para a Laurinha Vamos colocar O alfinete Assim E vamos empurrar Esta pecinha Passando aqui Pelo ombro Da blusinha Até sair Aqui do outro lado Quando apontar Ali É só você puxar Que aí A peça Vai desvirar Vamos fazer A mesma coisa Aqui do outro lado Vou usar A ponta Do palito Para ajeitar As quinas Deixa eu ver Aqui a outra Aqui Agora É só Ajeitar Tudo Se quiser Passar Com ferro Vai ficar Tudo Bem certinho Agora Vamos pegar Essas duas Laterais Vamos juntar Uma com a outra Alinhando a costura Vou prender Com o alfinete Vou prender O outro Aqui na beirada Também E vou juntar Este E vamos passar Uma costura Bem aqui E depois Vamos fazer A mesma coisa Do outro lado Agora É só você Ajeitar A blusinha Esticar Ela todinha Para ficar Direitinha Agora Nós vamos pegar Aquele pedacinho Que nós Franzimos Vamos alinhar Aqui nesse cantinho Na emenda Dos tecidos Por fora Tá Pelo lado De fora Vou alfinetar Bem aqui Alinhando Tanto na lateral Quanto aqui Em cima Vou prender Com o alfinete E vou fazer Isso em toda A extensão Apenas Do tecido De dentro Vou alfinetando Todo ele Somente No tecido De dentro Com tudo Alfinetado Apenas No tecido De dentro É só Você agora Ir na máquina E passar Uma costura Em toda A extensão Com o tecido Todo preso Apenas No lado Branco No lado De dentro Agora Nós vamos Pegar Este lado Lilás Vamos botar Para dentro Vamos dobrar Fazer uma Bainhazinha E vamos Alfinetar Em toda A volta E costurar Por cima Deste babado Desta maneira Você vai Dobrar Todo ele E vai Alfinetando Por cima Do babado Em toda A extensão Depois De tudo Alfinetado Você vai Passar Uma costura Em cima De tudo Prendi Toda A parte De cima No babado Com a bainha Dobrada Para dentro Agora É só Passar Uma costura Bem na beirada Prendendo Todo Esse tecido E depois De costurada Sua blusa Ficou Assim Um acabamento Perfeito Do lado Estampado E um acabamento Perfeito Também Do lado Liso Então Você pode Usar Essa blusinha Dos dois lados Se você quiser Ela vai Ficar Uma blusinha Dupla Face Agora É só Prender Um velcro Deste lado Vou Alfinetar Ele bem Aqui E o outro Lado Do velcro Você vai Botar Pelo Lado De Dentro Agora É só Costurar Agora Sim Com o Velcro Já No lugar É só Vestir A blusinha Na boneca Olha Só Como Ficou Um Conjuntinho Lindo E aí Amiguinhos A Laurinha Gostou Tanto Da roupa Dela Que me Pediu Para Fazer Outras E eu Fiz Só que Dessa Vez Eu Fiz Um Short Com Tecido Jeans Olha Só Como Ficou Uma Graça Também E Olha Essa Blusinha Que Eu Fiz Usando A Mesma Técnica Só Que Eu Não Coloquei O Babadinho Coloquei Essa Faixa Brilhosa E Coloquei Os Babadinhos Aqui Na Manga Olha Só Como Ficou Ficou Como Se Fosse Um Cropped Zinho Muito Fofo Deixa Eu Mostrar Atrás Olha Lá Usei A Mesma Técnica Da Outra Blusa Só Não Coloquei O Babado E Agora A Laurinha Tem Uma Outra Roupa Linda Para Poder Usar E Ainda Usando A Mesma Técnica Eu Fiz Essa Outra Blusinha Aqui Ela É Igual Só Agolinha Redonda E Atrás Eu Coloquei Aqueles Botõezinhos De Pressão Olha Como Ficou Linda Também Então Com Um Único Modelo De Blusa Com Único Molde De Blusa Você Pode Fazer Vários Modelos É Só Você Adicionando Coisas Colocando Detalhes Nas Blusas E Vai Tendo Vários Modelos Diferentes Deixa Eu Aproveitar E Dar Um Recadinho Para Vocês Na Hora Fazer Essa Blusinha Se Vocês Estiverem Com Dificuldade De Fazer Como Eu Fiz Para Ficar Dupla Face Colocando Esse Babadinho Por Dentro Você Pode Fazer Como Eu Fiz O Vestido O Vestido Da Laurinha É Só Você Juntar As Duas Peças Passar Costura E Aqui Embaixo E Se Inscreve Aqui No Canal Para Não Perder Nadinha Ah E Não Se Esqueça De Acompanhar A 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